César, esse aqui também entrega em 48 horas? Em 48 horas. Olha, é um conjunto de couro super moderno, atual, pezinho de alumínio e na plenitude você compra dali dois, três, está na sua casa. Maravilha! Quanto? O conjunto de dois e três lugares a partir de R$ 1.890,00 em três vezes sem juros e não é só branco, tem outras cores também. Olha o detalhe, é uma fada soca, super confortável, filmante muito. Olha a qualidade do couro, super macio. Aqui na plenitude você consegue reunir qualidade, entrega rápida e preço. E o preço, exatamente. E a grande variedade de reclináveis. Vamos falar. Aqui em São Paulo tem a variedade de reclináveis que a plenitude tem. Você tem couro, você tem na camurça, tem os lugares, poltrona, giratória, com balanço, vários modelos e com preço excepcional. Todo mundo pode ter reclinável hoje em casa. Com certeza, é um conforto absurdo. Vamos falar desse outro o quê? É, esse não é reclinável, esse é um conjunto de sofá de couro convencional, mas olha o conforto desse sofá. A almofada solta no assento, olha, com plumante no assento, no encosto. Acabamento. Exatamente, costura pré-espontada, várias cores, olha as cores, amarelo, branco e tal, várias dessas cores que entrega também em 48 horas. A partir de R$ 1.980,00 em três vezes sem juros. A gente está mostrando alguns exemplos, tem muito mais. O modelo que você quiser, você vai encontrar aqui na plenitude com certeza. Agora vem mais pra cá, ó. Vamos falar deste preto, este reclinável. Esse é reclinável em couro, esse é top de linha, é o que pode ter de melhor em conforto, qualidade, praticidade na limpeza. Olha o conforto desse sofá. Você acionou o mecanismo, ele reclina, olha como ele reclina totalmente, olha o conforto desse topado. E o preço da peça é de dois lugares, os dois assentos reclinam o mecanismo importado dos Estados Unidos, R$ 1.980,00 em três vezes sem juros. Viu só? Corre pra cá, não dá pra pegar não. E tem a peça de três também, né? Você pode escolher, olha, faz peça de três, faz poltrona, sofá de quatro. O endereço. Olha, a gente tá gravando no Shopping Lars Center, tem loja também no Shopping de Imóveis Moema, Shopping Pelar em Pelagos, Água Branca, Pinheiros, Moca e Loja Nova em São Bernardo do Campo. São sete lojas, com certeza tem uma loja perto de você. Telefone Novo? 0800 12 49 90, aberto nesse feriado do dia 12 e nos domingos também. Então corre pra mim.